e agora nós vamos aprender a reciclar as partes e agora nós vamos aprender reciclar aqui a placa-mãe veja bem como é interessante vamos agora aprender a ganhar dinheiro utilizando componentes simples veja bem olha só esse componente nessa placa-mãe que está praticamente boa olha só esse aqui é o 70t03gh entra na internet entra no mercado livre pesquisa esse componente que eu te falei aí lá você vai ver que o preço médio dele é de 15 reais por unidade você comprar um pacotinho com 10 vai lá ser os 180 reais 150 reais e aqui esses estão todos bons perfeitamente porque essa placa que só estava com um probleminha no processador então o que acontece é muitas vezes a gente não consegue vender a placa porque não existe mais processadores para ela mas os componentes sim existe muita saída para eles então o que você vai fazer você vai retirar só nessa placa eu estou contando olha 1 2 3 4 do mesmo modelo 5 6 7 8 8 do mesmo modelo tem os outros aqui mas o modelo é diferente a não esse aqui também ó 8 9 10 só aqui tem 10 é esse que é diferente é então nós vamos aprender agora está dessoldando ele você vai dessoldar todos eles e suponhamos que você tem esses 10 você vai testar eles tudo certinho e vender como reciclada e você pode estar vendendo aí aqui sei lá cinco reais casos 10 vai dar 50 e se você quiser até vender um pouquinho mais tipo a nove reais você vai ter 90 reais só com essas pecinhas aqui outra coisa também esse é cura aqui por exemplo está bom se o cura está bom você pode estar vendendo ele não simplesmente reciclando as pessoas na reciclagem reciclagem normalmente paga no quilo sei lá um real dois reais no quilo quando pagam muito eles vão pagar quatro reais por unidade da placa mãe se conseguir às vezes é muito muito pouco quando você consegue normalmente o pessoal joga fora mesmo então você pode estar aprendendo a ajudar a natureza e ajudar também o seu bolso reciclando de forma correta deixa eu tirar o processador aqui olha só o cooler vou tirar tudo aqui o processador também só você vim aqui ó levantar travinha e você tira o processador vou tirar o processador aqui não presta você também pode vender o processador aí sim processador você vende no quilo mesmo porque não tem como reciclar pelo menos nós aqui reciclar o ouro dele mas as pessoas chegam a vender o quilo do processador aí a 800 reais 700 reais no mínimo que a pessoa vai achar na internet 250 reais às vezes você vende a placa já com processador o próximo caso da placa aí está com processador aqui e você não tem uma estação de retrabalho então vamos estar utilizando essa estação de retrabalho para poder estar tirando os componentes aqui da placa se você não tem uma estação de retrabalho você pode usar um sombrador térmico também tem também aquele secador de cabelo mas eu não acho que vocês vão conseguir fazer não e eu tô até olha só Deixa eu ver se... Não, esses aqui são diferentes Não, um é diferente Mas o outro é igual, então temos 11 Olha só, só que eu contei Até agora, foi 11 Não, tem mais 2 aqui 12 E esse outro, deixa eu ver se é O outro também 13 13 São 13 componentes desse aqui Que é um... Na verdade, eles são chamados De IRF Na verdade Eles são um tipo de Transistor, que a gente chama De FET Aí tem eles em vários Encapulamentos, então esse aqui também Você pode tirar, que é alumínio E reciclar como alumínio Então guardar Normalmente, olha só Isso aqui você pode guardar Quando você fizer aí um projetinho Como um amplificador de som Alguma coisa aí Que precisar de um dissipador bom Você pode estar utilizando ele aqui É muito bom Ele tem as travinhas aqui Só você dessoldar também Essas hastes aqui Olha só E aí depois você solda Na sua placa e Consegue travar ele De forma perfeita Então Vamos agora fazer esse procedimento Olha só galera Aqui você vai jogar O ar quente Com soprador térmico Até O componente Soltar da placa É muito simples mesmo Vou jogando aqui Vou tirar isso aqui também E vou jogando o ar quente aqui Até ele soltar E mostrar pra vocês Aí você vai jogando calor Jogando calor Assim ó Fazendo em movimentos Até você com a espátula Conseguir Olha só Mexer ele Pronto Mexer você pode passar pro próximo Olha só Ele fica solto Vamos passar pra esse aqui Pra vocês verem De perto Olha só Lembrando quando tem Quando tem algum tipo de De outro componente Com Com plástico Tem que ter muito cuidado Porque senão você queima o outro componente E você vai tirando primeiro Os que forem mais fáceis Os que tiverem Com mais facilidade Olha esse aqui Por exemplo O tempo Que você vai ter que jogar calor Em cima dele Vai variar muito aí Porque de acordo A temperatura Da sua Da sua estação De retrabalho Se for aquelas mais potentes É mais rápida Se for menos potente Demora mais Mas Com calminha Todo mundo chega lá Beleza? Então vou continuar Retirando aqui Dessa mesma forma Que nós retiramos aquele Não tem segredo E aí você vai estar Com certeza Ganhando A sua vida aí Ajudando a natureza Então galera Mande esse vídeo Para mais pessoas Quem tiver interesse Também Em ver todas as aulas Com o curso completo Sem entrar em contato Com a gente Então vamos ficar por aqui Até outro dia Tchau Tchau Para você que ficou Até o finalzinho Do vídeo Olha só Vou mostrar um aqui Desde o início Jogando calor nele Um não Mais um Nós já mostramos Aquele outro Olha só Eu faço assim Eu faço assim Vou pelas bordinhas dele Jogando calor Encostando Até o outro lado Olha Dou uma Testada Para ver se ele já está Bom Mais outra testada Lembrando que Depois que você faz Essa retirada aqui Você tem que testar eles E você faz o teste Mas é fácil Fazer o teste Com o multímetro mesmo Você consegue fazer o teste E tem uns Que estão mais duros Opa E vocês viram Esse estralo Lembra que eu falei Quando tem capacitor perto A gente tem que ter Muito cuidado Então olha só Esse capacitor aqui Ele Ele deu uma Uma saturada E subiu Por isso que fez Esse barulho Então esse aqui Também perto Pode acontecer Isso mesmo com ele Então para que Isso não aconteça Lógico Se você não tiver medo Não tem problema Mas se você tiver medo Para que isso não aconteça Você faz o seguinte Pega Um alicate E arranca ele Eu vou fazer isso Prontinho Tirei aqui Olha só E esse aqui Foi o que Explodiu Olha só Olha esse aqui O que não explodiu Esse aqui Também não explodiu E Foi só esse mesmo Na verdade Não é bem Que explodiu Ele estufa Olha só Esse aqui Pouquinho Mas vamos continuar Aqui então Vamos começar Jogando calor Olha só Ficou até mais limpo Aqui Melhor eu mexer Jogando calor Em verredor Vou aumentar Um pouquinho mais Aqui para a temperatura Para pelo menos Uns 300 graus Olha só A movimentação É devagarzinho Mesmo Dá uma testada Com a Píncia Ou com a espátula Tem uns que é mais Dura Esse aqui parece Que é dos mais duros Mesmo Olha só Já começou Soltar Ó Você continua Pronto Vou soltar mais um Olha só Ó Isso foi rapidinho Tá vendo Então Prontinho Soltamos todos Agora é só testar Lógico Né Você pode estar Vendendo aí Ou usando nos seus projetos Olha só galera Para vocês não dizerem Que eu estou mentindo Olha só Digitei aqui no mercado livre Mosfet 70 T03HG Vamos ver A média de preço Aqui Olha só 18 reais 10 por 139 2 por 28 1 aqui Por 18 E olha só Então basicamente São esses aqui Isso é para vocês verem Que realmente Tem saída Olha só Esse aqui já foi vendido 11 Tá vendo Então imagina aí E tem frete ainda Olha o preço do frete Agora Que vocês perceberam O valor Nós vamos testar Aqueles que nós tiramos Da placa Olha só galera Eu separei Eles aqui Porque antes de você Vender ou fazer Qualquer negócio Você tem que testar Vamos então colocar O multímetro Aqui Na escala De diodo Ou continuidade Olha só Aquela que faz Um barulho Quando encosta As pontas Pronto Feito isso aqui Você vai pegar O primeiro Aqui No caso Desse aqui Eu já vou explicar Para vocês Mas se vocês Pegarem um outro Basicamente Todo Transisto Do tipo FET Você testa Dessa forma Você coloca Aqui Para vocês verem melhor Vocês colocam Aqui Uma ponteira Em um dos terminais E aí Faz o teste Não deu nada Não tem problema Aí você faz Em outro terminal E outro Não deu nada Não tem problema Você vai rodando Até você achar Um local Que dá alguma resistência Que não deu nada Aí você inverte Olha Ali deu uma resistência Tá vendo Significa que pode ser Então A entrada E aqui A saída Lógico que teríamos Que fazer uma explicação De eletrônica Aqui Gate Source Tudo mais Entendeu Dreno Mas Acredito Que não vai ser O caso Necessário Porque Muitas vezes A pessoa Quer só aprender E seguir Como testar Então Você Acha O lugar Que dá Continuidade Olha só E aqui Não deu Então Significa que Daqui Pra aqui No caso Aqui É o gate Quando eu bater A ponta Olha só A ponta Positiva No gate E eu Bater De novo Aqui Olha só Significa que Tá passando Corrente Aqui Daqui Pra cá Tá passando Olha só Tá fazendo Até o barulho Lá Deixa eu Fixar Aqui Agora não Tá passando Tá vendo Só que Se eu bater Aqui E voltar Lá Olha só Ele tá deixando Passar a corrente Ó Na verdade Quando eu tiro E coloco De novo É Ele deveria Continuar Mas Muitas vezes Aqui O fogo Aponta Aqui Ele dá Algum Probleminha Vou zerar Aqui Abrir Abriu Olha Agora sim Agora se eu Fizer Ao contrário Olha Soltar Daqui E bater De novo No gate E voltar Ele vai dar Uma resistência Alta Significando Que aqui Não tá passando Mais a corrente Então basicamente Abri Agora ele passa Olha só Então eu faço Isso Vou fazer Isso com Todos Deixa eu fazer Com outro Aqui Pra vocês Verem Olha só Aqui não Tá passando Tá vendo Tá fechado A porta Eu vou bater Vou abrir Pronto Ela abriu Ela tá passando Se eu bater Aqui com Negativo Agora Pronto Ela fechou Se eu Bati com Positivo Pronto Ela abriu Se eu Tirei Coloquei Depois Ela continua Aberta Tem que Continuar Aberta Mas aqui Como tá Com mau Contato As vezes Tá nisso Olha só Então você Faz Então você faz Esses Testes Aqui Com Todos Com Bastante Calma E nós Não estamos Testando Aqui Com Muita Calma Só tá Fechado Vou bater Aqui Abrir Pronto Mexi Aqui Olha só Esse aqui Já tá Com Olha só Então você Tira Fora Aí Continua Aqui Nos Outros Ó Prontinho Terminei Aqui Olha só Esses aqui Estão Bons Esse aqui Ele é Um Transistor Convencional E esses Quatro Aqui Estão Ruins Então Veja Bem Olha só Então tivemos Dez Vamos dizer Nove reais Então Noventa reais Aqui Esses aqui Eles não estão Totalmente Ruins Eles funcionam Mas eles estão Com tempo De Porta aberta Acho que Baixo Mas você colocando Capacitor Ali pra regular Ele funcionaria Beleza Mas De qualquer forma É melhor a gente Fazer o teste E só mandar Os que tiverem Certeza Que estão bons Aqui também Você pode fazer Um teste Também Com multímetro Analógico Pra ter certeza Que eles Não estão bons Mas Todos Todos os casos Vamos considerar Que não estão bons Então Vamos finalizar Aqui Só mostrando Novamente O teste Olha só Eu coloco A ponteira Preta Aqui Que é o negativo Coloco aqui Olha só Você vê Não faz barulho Nenhum Porque tá fechado Tá vendo Fechado Se eu bater Aqui na porta Com a ponteira Vermelha E bater De novo Lá Olha só Deixa eu Testar De novo Aqui Olha só Tem que encostar Bem encostadinho Tá vendo Tá com a porta Aberta E mantém Agora se eu Fazer o contrário Aqui Bati Aqui Ele já vai ficar Com a porta Fechada Olha só Olha lá Não passa Nada Se eu Bati Aqui E voltei Já abriu Então É isso Aí Então Basicamente É isso Aí Se você gostou Deixa aquele like Aí pra ajudar Na divulgação Se você quiser Tirar alguma pergunta Pode deixar A pergunta Nos comentários Aí Se você quiser Fazer parte Da família Pós-info Se inscreve No canal Aí Você vai ter Prioridades Na hora De responder As perguntas E também Na hora De você Estar Tirando Suas dúvidas Com certeza Sendo Membro Aí também Do canal Você vai conseguir Muito mais É Com muita Mais facilidade Né Então Galera É isso Aí Vamos Ficar Por aqui Até Outro Dia Tchau Tchau